Há muito tempo, eu esperava que os amores seguiam. As pessoas que me casam, já me chamaram de amigo. Agora, quando elas saíram de suas espadas, elas me chamam de assassino. Uma por uma, elas me amestimaram. O primeiro, era uma espada chique de ser renomada por toda a unha. Quando eram jovens, eu ouvi partir uma árvore ao meio do só golpe de sua espada. Mas ele não poderia cortar o mundo. A segunda, era uma guerreira veloz e graciosa. Ágil e astruta. Ela escapou de raposas espertas da floresta, mas ela não poderia viver do mundo. O terceiro, era um homem de compaixão. Ele me ensinou o significado da paciência, quando eu era apenas uma criança orgulhosa. Eu guia, eu amigo, eu irmão. Por quanto tempo eu conseguirei continuar? Mesmo o mais forte dos ventos morrem do meu tempo. Porém, até lá eu não fugirei. Conseguirei a verdade. Desde o vento que era minha espada, eu levar meu verdadeiro assassino. Aquele responsável pelo sangue e a luz. Senhoras e senhores, palmas! É o Sul de Nitoralagens! E morreu o motivo do final. E agora a gente começa... Até a próxima. E aí